e nesse vídeo eu quero mostrar para você o sangrador onde ele passa dentro de dois próximos açudes e eu vou agora mostrar lá na frente é o sangrador do açude da nação e eu quero chegar lá e mostrar para você como é que tá o sangrador do açude da nação depois que ele sangrou nesse ano de dois mil e vinte e três eu quero mostrar para você como é que tá nesse momento vamos lá eu vou tentar descer até o segundo e o terceiro açude eu vou até ali mais na frente eu já estou pisando aqui no sangrador água que dá aproximadamente no joelho ainda não não dá nem nem no joelho né mas é muita água porque aqui é muito largo o sangrador do açude é por isso que muitas pessoas acreditam que esse açude ele é ele não tem não existe possibilidade dele arrombar eu vou passar por isso que eu estou passando aqui e aqui tem muita água e muita água mesmo certo olha a largura aí e tudo tá lagado e lá na frente é o segundo açude e eu vou chegar lá por outro lado não é uma boa ideia continuar no sangrador eu vou até encostar lá no açude no outro açude o certo é ir por esse lado onde tem um caminho e vamos lá vou já mostrar para você é o segundo açude para você ter uma noção de ver lá como é que é certo vou lá e o mato é muito fechado precisa se agachar para poder passar muito mato baixo e muitas ramas ramos de mato não dá para pessoa passar com muita facilidade não tem que se agachar mesmo certo e muito mato e ainda bem né que essa matinha aqui ela está preservar preservada bem para o meio ambiente no fundo do vídeo ali entra o sangrador do açude da nação ele corta por dentro desse açude aqui faz esse açude sangrar e desce nessa parte aqui que está cheio de matos essas águas elas estão vindo do segundo açude por onde o açude da nação sangrou e passou por dentro dele e aqui já são as águas exatamente exatamente do açude da nação porque passa por dentro daquele segundo e olha só a maravilha que o senhor nos faz essa água ela vai chegar lá no terceiro açude a água que tava no meu joelho certo essa é a água que vem do sangrador do açude da nação que passa pelo segundo açude e está chegando aqui certo só lembrando que o açude segundo e o terceiro eles não tem riacho que faça ele sangrar por isso que a gente consegue considera aqui e essas águas são do sangrador do açude da nação e aí 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 Essas águas, elas passam todas por dentro desse terceiro açude É um reservatório de água menor, também pequeno O maior é o açude da nação Essas águas, elas transitam por dentro desses dois menores reservatórios E essas águas, elas passam todas pelo riacho das almas E corta quase a cidade inteira Eu vou passar para o outro lado Estou aqui já nas dependências Do terceiro açude Todo cercado de árvores Todo cercado de árvores Para onde você olha, tem árvores Esse açude aqui, ele é bem encostado das casas Aqui é o bairro Salgadinho Aqui onde eu estou já tem uma rua E aqui do lado já é esse açude Aqui tem muitas árvores Muitas árvores mesmo E olha só Maravilha aqui Lá daquele lado é o sangrador Que vem do açude da nação E nesse vídeo eu vou ficando por aqui E para você que ainda não é inscrito nesse canal Se inscreva Dê aquele like Ative o sininho de notificações Para você não perder mais nenhum vídeo Até o próximo Valeu!